Que divertido! É bem legal, mamãe! É mesmo? Que bom que vocês gostaram, meninas! Tô toda coberta de amoeba, mamãe! Que demais! Uhul! Venha se divertir e brincar com o Clube Kids! Se inscreva já! Clarinha, hoje você vai tomar um banho super especial e relaxante! Banho super especial? Fiquei curiosa! O que é? Eu acho que você vai gostar muito! Já tô gostando! Posso ir? Mas é claro, filhinha! Pode ir na frente e me espere lá na banheira que eu já estou indo! Tá certo, mamãe! Lá vou eu! Vou te esperar lá! Clarinha, o que você tá fazendo aí nessa banheira? Mamãe disse que vai me dar um banho muito especial! Banho? E desde quando você gosta de tomar banho? Gosto sim! Mas só quando é especial! Banho especial? E vai ser de quê? Fiquei curiosa! Bia, você aqui? Veio ver a Clarinha tomando banho? Foi! A Clarinha me contou! Ela disse que vai tomar um banho muito especial! Aí fiquei curiosa pra ver! Fala logo, mamãe! Fala logo! Estou muito curiosa! Hoje a mamãe vai dar um banhozinho muito divertido e bem refrescante! Eu vou usar amoebas verdes e você vai adorar! Eeeeh! Que legal! Vou tomar um banhozinho de amoeba! Mas afinal, o que a amoeba vê aqui? Você é bobinha mesmo, Clarinha! A amoeba é a amoeba! Ai, ai! Vocês duas são muito engraçadas! A amoeba é uma gosminha bem geladinha e muito divertida de brincar! Uau! Vamos, mamãe! Me dá logo esse banho que eu quero ver! Eu também, mamãe! Eu também quero ver! Então vamos lá! Eu vou abrir os potinhos de amoebas e vamos começar! Primeiro, vamos molhar a cabecinha! Olha só que gostoso, Clarinha! Não é bem geladinho? Mamãe, ela é muito geladinha e muito gostosinha! Estou adorando! Tá gostando mesmo, Clarinha? Vamos esfregar bem essa cabecinha... Assim... Olha só que geladinho! Essa brincadeira está demais, não é, Clarinha? Que gosminha gelada, mamãe! É muito divertida! Olha, mamãe! A Clarinha está parecendo o Hulk! É mesmo, Bia! A Clarinha está parecendo o Hulk! Uau! Uau! A Clarinha é um incrível Hulk! A Clarinha é esmaga! Ai, como você é engraçada! Tá gostando, Clarinha? Tô sim! Ela é tão geladinha! Estou amando! Que divertido! É bem legal, mamãe! É mesmo? Que bom que vocês gostaram, meninas! Tô toda coberta de amoeba, mamãe! Que demais! Uhul! Agora que nos divertimos muito com esse banho, vamos guardar toda essa amoeba! Uau, mamãe! Que banho super legal! E o meu, como vai ser? Não posso dizer ainda! Eu vou deixar para o próximo vídeo! Mas prometo que vai ser super divertido também! Eu quero ver! Não vou perder por nada! Ei, turminha! Como será que vai ser o meu banho? O que a mamãe vai preparar pra mim? Deixe aqui nos comentários! E não esqueça de avaliar esse vídeo com o seu gostei! E se inscrever em nosso canal! Tchau! Oi, turminha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal! Hoje nós vamos preparar uma receita muito saborosa! Quem aí gosta de mousse de maracujá? Hum! Que delícia! Eu adoro! Quer aprender a fazer? Então fique ligadinho que nós vamos ensinar! Para fazer, turminha, o mousse de maracujá você vai precisar de creme hidratante na cor branca ou creme de cabelo, também serve! Vamos usar esse corante na cor amarelo gema Vamos usar também gel para cabelo, agora só serve, amiguinhos, se for transparente E vamos colocar tudo nesse copinho de acrílico É importante, amiguinhos, que vocês peçam a permissão do papai ou da mamãe para usar todos esses materiais, tá bom? Vamos começar colocando o creme hidratante na panelinha Agora vamos adicionar o corante Eu vou começar colocando 5 gotinhas E agora vamos mexer E o nosso mousse de maracujá, turminha, ficou bem assim Esse amarelo bem clarinho Agora eu vou passar tudo para o copinho Nessa altura já está bom, amiguinhos Eu não quero encher o copinho até aqui em cima porque vocês vão ver agora o que eu vou fazer Para completar o copinho de mousse, amiguinhos Eu vou fazer polpa de maracujá para dar uma enfeitadinha aqui Então eu vou usar o gel fixador para cabelo na cor transparente Vou colocar um pouquinho nesse outro copinho E vou adicionar uma gotinha do corante amarelo gema O mesmo corante que eu usei para fazer o mousse E agora eu vou mexer Como eu quero que fique mais amarelinho eu vou colocar mais uma gotinha E vamos continuar mexendo E ficou assim, turminha Parecendo polpa de maracujá de verdade Então vamos colocar aqui no copinho para enfeitar Depois que colocamos a polpa em cima do creme Olha só, turminha, como ficou parecendo mousse de verdade Agora para finalizar Nós vamos fazer as sementinhas do maracujá com massinha Playdoll na cor preta Vamos fazer algumas bolinhas E colocar aqui em cima do creme E vai parecer sementinha de verdade Agora que colocamos a sementinha, turminha Olha como ficou o nosso mousse Hum... Está com uma cara ótima Acho que a Clarinha vai adorar Nossa, mamãe Esse mousse está com uma cara ótima E vocês, amiguinhos Gostaram? Se você gostou Não esqueça de avaliar com o seu joinha E se inscreva em nosso canal para trazermos mais novidades, tá bom? Um beijão carinhoso, amiguinhos E até o próximo vídeo Tchau, tchau Oi, turminha Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Hoje nós vamos ensinar como fazer nescau para a sua Baby Alive Eu adoro nescau E a Bia também Não é, Bia? Eu adoro nescau, mamãe Principalmente quando o leite é bem quentinho Então vamos fazer, Bia Vamos fazer um nescau bem gostoso para você Então, criançada Para preparar o nescau para a sua Baby Alive Nós vamos precisar de nescau Eu tenho nescau aqui, amiguinhos Mas se você não tiver na sua casa Não se preocupe Podem usar qualquer tipo de achocolatado Mas antes, não esqueçam de pedir permissão ao papai e à mamãe Vamos usar também Um pouquinho de amido de milho Vamos precisar de água De uma colherzinha para mexer tudo E vamos fazer nessa panelinha Vamos começar? Vamos iniciar colocando um pouquinho de água Vamos botar um pouquinho Agora vamos colocar um pouquinho de amido de milho Vamos colocar um pouquinho Para não empelotar Vamos colocando aos poucos Agora vamos mexer bem Mexe, mexe bem Vou colocar mais água E agora, amiguinhos Que ficou assim bem branquinho Parecendo um leite Vamos colocar o nescau Vamos colocar uma colherzinha E vamos misturar Até chegar no ponto da cor do nescau Mexe bem Mexe bem E olha só, amiguinhos Ficou bem na cor do nescau E agora vamos colocar na mamadeira da nossa Baby Alive Agora é só tampar E dá para a sua Baby Alive Será que a Bia vai gostar? Bia! Aqui está o nescau Que a mamãe preparou com muito amor para você O nescau está quentinho, mamãe? Sim, meu amor A mamãe esquentou o seu leitinho No fogãozinho de mentirinha Agora você já pode tomar Está bem quentinho Agora você vai tomar tudo Hum, está muito gostoso, mamãe Então, criançada Essa foi a brincadeira de hoje Espero muito que vocês tenham gostado de fazer nescau Para a Bia aqui no canal Clube Kids E se você gostou Não esqueça de avaliar com o seu joinha E se inscreva em nosso canal Até os próximos vídeos, garotada Tchau, tchau! Tchau, amiguinhos! Tchau! Até o próximo vídeo Um beijão da Bia! Oi, turminha Não se esqueça de dar no joinha nesse vídeo E se inscrever em nosso canal E para continuar assistindo aos nossos vídeos Clique em uma das imagens Beijo galerinha Tchau, tchau!